É galera, aposto que essa aqui vocês não sabiam, mas cobras podem literalmente peidar, soltar pum. Eu sei que isso não entra muito na cabeça de algumas pessoas, porém esses animais aqui, né, são animais como qualquer outro. Eles fazem xixi, fazem cocô e também produzem gases no seu corpo e às vezes na hora de fazer o cocô eles soltam um peidinho. Aquela ali do vídeo é uma piton ball, né, uma espécie muito popular criada como animal de estimação, como pet. E naquele momento ali ela estava prestes a fazer o seu cocôzinho, assim como a gente faz todo dia. Só que as serpentes são animais que comem e fazem cocô com muito menos frequência do que a gente. E às vezes depois de uma alimentação elas demoram dias para digerir e colocar para fora os seus dejetos. E dependendo aí da qualidade do alimento ou da espécie da cobra, esses bichos podem acabar sim tendo gases. E a liberação desses gases é chamada de estouro cloacal, que é o que você viu ali no vídeo, né, que é literalmente uma cobra soltando um punzinho. E uma coisa muito legal nos peidos de cobra é que existem espécies na natureza que utilizam isso aqui como mecanismo de defesa. Isso porque o mau odor liberado nesses estouros cloacais, nesses peidos, e ainda por cima o barulho, são usados como mecanismo de defesa para afastar predadores. Ou seja, isso quer dizer que o peidinho da cobra é super útil para ela na natureza, olha que doideira.